Há tantos anos E hoje o destino nos põe frente a frente sem avisar Tudo o que eu tinha a dizer de agora não sei dizer Mas quero saber, só quero saber Quero saber se estás só como eu ou se tens alguém Se me esqueceste ou choraste estes anos como eu chorei O teu silêncio diz tudo agora já entendi Não estás igual a mim Não estás igual a mim E eu não encontrei saída Morri só por te perder Tu viveste a tua vida E eu esqueci-me de viver Cada um tem sua estrada Um chora e outro sorri Mas sei que não és culpada Se eu devia ver me esqueci Disseste adeus, foste embora e eu fiquei a ver-te partir Ainda penso em seguir-te e gritar-te para tu ouvires Já que eu me esqueci da vida que ao menos sejas feliz Já que eu não o fiz Já que eu não o fiz Nunca mais voltei a ver-te pois o acaso não voltou Quis o destino que tudo ficasse como ficou Eu sei que agora estás bem mas nem sonhas como eu estou mal E a vida segue igual A vida segue igual E eu não encontrei saída Morri só por te perder Tu viveste a tua vida E eu esqueci-me de viver Cada um tem sua estrada Um chora e outro sorri Mas sei que não és culpada Se eu devido e me esqueci Eu não encontrei saída Morri só por te perder Morri só por te perder Tu viveste a tua vida E eu esqueci-me de viver Cada um tem sua estrada Um chora e outro sorri Mas sei que não és culpada Se eu devido e me esqueci Se eu devido e me esqueci Eu não encontrei saída Eu não encontrei saída Morri só por te perder Morri só por te perder Eu não encontrei saída Eu não encontrei faça Com o amor Eu não encontrei saída Eu não encontrei saída Amém. Tu pensas que eu não choro Porque não me vês chorar Nem ouves o meu pranto Até hoje Mas não é bem assim Eu não tenho é mais para dar Chorei tudo Quando foste Tu pensas que eu não sofro Porque não me vês sofrer Nem ouves o meu lamento E o meu grito Mas não é bem assim Não tenho é voz para dizer O que sinto O que eu sinto Sinto em mim Um vazio Uma falta, uma dor Que acabou com tudo de mim E quanto mais passa o tempo Mais eu sinto Sinto a falta de ti Agora sabes tudo Talvez possas entender Por que não vês meu choro E sofrimento Não é por não te amar É assim por mais nada Até que choro e sofro Mas por dentro Eu sinto a falta de ti Eu sinto em mim Um vazio Sinto em mim Um vazio Uma falta, uma dor Que acabou com tudo de mim E quanto mais passa o tempo E quanto mais passa o tempo E quanto mais passa o tempo Mais eu sinto Sinto a falta de ti Eu sinto uma fora Sinto a falta de ti Sinto a falta de ti Sinto o tempo Sinto em mim Um vazio Em mim um vazio Amém Não, não me peças para esquecer-te Não, não me peças que eu me calme Se te vir com outro, tudo posso prometerte Menos que o meu coração de amor não fale Não, não me peças que eu desfaça Sim, o sonho que me alimenta Minhas mãos no fogo posso pôr por outras causas Menos por aquilo que queres que eu prometa Porque eu não posso Prometer que vou esquecer que amor Não posso E dizer que vou calar a dor Não posso estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar Não posso E dizer que não irei lutar Não posso Porque até ao fim Não desisto de ti Não, eu não sei se volto a ter-te Não, mesmo assim eu não desisto Posso dar em louco Mas recuso-me a perder-te Sinto muito Sinto muito Pede tudo Menos isso Porque eu não posso Prometer que vou esquecer Que amor Não posso E dizer que vou calar a dor Não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar Não posso E dizer que não irei lutar Não posso Porque até ao fim Não desisto de ti E eu não posso Prometer que vou esquecer Que amor Não posso E dizer que vou calar a dor Não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar Não posso E dizer que não irei lutar Não posso Porque até ao fim Não desisto de ti E dizer que não é Não posso E dizer que não é Não posso A CIDADE NO BRASIL Tu estás em mim, vá onde for, ande por onde andar Faça o que faça, eu faço a sonhar contigo a todo momento Se olho para o céu, são os teus olhos que vejo no azul Se olho o luar no seu brilho estás tu, estás em qualquer movimento Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, há sinais de ti Não sais de mim, do pensamento e do meu coração Eu já não sei se és real ou ilusão Se estou são ou estou demente Se olho para o sol, na sua luz eu vejo o teu olhar E as tuas ondas nas ondas do mar Mesmo sem estar, estás presente Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, há sinais de ti De ti Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a pensar em ti E eu em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo, passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, há sinais de ti De ti E eu em tudo o que faço, oh digo, que sonho, que vivo, tu estás sempre em mim Como é que tu vais? Onde estás agora? Desde aquela hora que tudo acabou Como é que tu vais? Já tens outra vida? Ou a dor ainda? Nem sequer passou Como é que tu vais? Estás feliz assim? Ou choras por mim? E não queres dizer Como é que tu vais? Confessa-me apenas Se valeu a pena deitar tudo a perder Por mim eu te digo Ando tão perdido Desde o nosso adeus Não há primavera E aquilo que eu era Tudo em mim morreu Mas tudo o que eu sinto E a dor em que eu vivo Não me importa mais Se ficar sabendo que não estás sofrendo Como é que tu vais? Como é que tu vais? Como estás vivendo? Já faz tanto tempo E eu nada sei Como é que tu vais? Tens alguém contigo Ou sonhas comigo Quando a noite vem? Como é que tu vais? Estás melhor assim Ou sofres sem mim E não queres dizer Como é que tu vais? Confessa-me apenas Se valeu a pena Deitar tudo a perder Por mim eu te digo Ando tão perdido Desde o nosso adeus Não há primavera E aquilo que eu era Tudo em mim morreu Mas tudo o que eu sinto E a dor em que eu vivo Não me importa mais Se ficar sabendo Que não estás sofrendo Como é que tu vais? Es que você vai te dar E amém Deitar tudo o que eu teria Porque eu te digo, ando tão perdido desde o nosso Deus Não há primavera e aquilo que eu era, tudo em mim morreu Mas tudo o que eu sinto e a dor em que eu vivo não me importa mais Se ficar sabendo que não estás sofrendo, como é que tu vais? 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 Como é que eu posso acreditar? A palavra viver Abrir os olhos e acordar Se tu não estás Eu já tentei Não sou capaz De viver Por te perder fiquei perdido Deixei de viver Por isso nada mais consigo Depois de ti Apenas sei Dizer assim Viver sem ti Não é viver A vida assim É ser sem ser Viver sem ti Não é viver É estar somente aqui por estar Até morrer Não é viver Não é viver Viver Como é que eu posso imaginar Voltar Voltar a viver Voltar a viver Voltar a viver Voltar a viver Fechar os olhos e sonhar Sem estar-se aqui Sem estar-se aqui Eu já tentei Não conseguir Não conseguir Viver Depois de ti Fiquei sem vida Deixei de viver Mas se quiseres Mas se quiseres Que eu sobreviva Volta para mim Sem ti eu sei Que morro aqui Viver sem ti Não é viver A vida assim É ser sem ser Viver Viver sem ti Não é viver É estar somente aqui por estar Até morrer Não é viver Viver sem ti Não é viver A vida assim É ser sem ser É ser sem ser Viver sem ti Viver sem ti Não é viver É estar somente aqui por estar Até morrer Não é viver Não é viver Não é viver É estar somente aqui por estar Fechei-me no quarto, o mundo acabou Só o seu retrato sabe como eu vou Não vou nada bem, sem ela ao meu lado Não tenho ninguém, mas sofro calado E mesmo que chore, calo a minha dor Para que ela não sonhe nunca como eu estou Como eu estou E se ela perguntar por mim, que ninguém lhe diga Eu não quero que me veja assim, a morrer em vida Se ela perguntar por mim, não lhe digam nada É melhor que ela seja feliz, sem a minha mágoa Não lhe digam nada Nunca mais saí destas quatro paredes Vou vivendo assim e morrendo às vezes E menos que nada é tudo o que eu sou O que eu sou Mas que ela não saiba nunca como eu estou Se ela perguntar por mim, que ninguém lhe diga Eu não quero que me veja assim, a morrer em vida Se ela perguntar por mim, não lhe digam nada É melhor que ela seja feliz, sem a minha mágoa Não lhe digam nada Se ela perguntar por mim, que ninguém lhe digam Eu não quero que me veja assim, a morrer em vida Se ela perguntar por mim, que ninguém lhe digam nada É melhor que ela seja feliz, sem a minha mágoa Não lhe digam nada Não lhe digam nada Se ela perguntar por mim Se ela perguntar por mim Eu não te peço mais nada Só me atrevo a pedir-te talvez Que em nome do amor que se acaba Sejas minha pela última vez Meu derradeiro pedido É só este depois podes ir Não te falo em ficar, nem sequer em voltar É tão pouco o que estou a pedir Mais uma noite Mais uma noite É tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite Sei que mereço Mais que não seja Para as noites que eu dei Mais uma noite Para mim é tanto Já que mais nada Volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite Só antes do fim Eu não te peço mais nada Sei que tudo já não posso ter Mas até chegar a madrugada Não me nega-se um adeus com prazer Meu derradeiro pedido É só este e depois podes ir E para quem vai viver Estou sozinho sem querer É tão pouco o que estou a pedir Mais uma noite É tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite Sei que mereço Mais que não seja Para as noites que eu dei Mais uma noite Para mim é tanto Já que mais nada Volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite Só antes do fim Mais uma noite É tudo o que eu peço Antes que estejas nos braços de alguém Mais uma noite Sei que mereço Mais que não seja Para as noites que eu dei Mais uma noite Para mim é tanto Já que mais nada Volto a ter de ti E se vou ficar tantas noites chorando Dá-me uma noite Só antes do fim E se vou ficar tantas noites chorando Tenho procurado tantas noites chorando Um resto de amor Que tive de ti Que tive de ti Para que o sofrimento de perder-te Seja bem menor No fundo de mim O melhor de nós dois O melhor de nós dois Já procurei Mas só recordações encontrei Levaste tudo o que me deste Só a saudade Só a saudade Aqui ficou Mais nada Levaste tudo Só esqueceste Aqui esta dor Nada mais ficou Tenho procurado tantas noites chorando Sinais de paixão Que contigo vivi Para quando a solidão Mais me atormente Eu tenho a ilusão Que ainda estás aqui O nosso sonho O nosso sonho a dois Já procurei Já procurei Mas só recordações Encontrei Levaste tudo Levaste tudo O que me deste Só a saudade Aqui ficou Mais nada Levaste tudo Só esqueceste Aqui esta dor Nada mais ficou O melhor de nós dois Já procurei Mas só recordações Encontrei Levaste tudo Levaste tudo O que me deste Só a saudade Aqui ficou Mais nada Levaste tudo Só esqueceste Aqui esta dor Nada mais ficou Levaste tudo Levaste tudo O que me deste Levaste tudo Só a saudade Aqui ficou Levaste tudo Só esqueceste Só a saudade Aqui ficou Mais nada Levaste tudo Não Val ascended pra O que me esteja Tinta A saudade A CIDADE NO BRASIL Tu já me pediste para viver Sem chorar mais lágrimas por ti Mas não tenho a culpa de te crer E de não sorrir sem estares aqui Sei que estás feliz por onde estás E que era melhor eu te esquecer Já tentei mas eu não sou capaz E o porquê tu já deves saber Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Por isso eu vivo chorando Porque ainda estou amando Quem talvez já me esquecer Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do fim Por isso eu vivo chorando E vou chorar até quando Tu quiseres voltar por mim Tu já me pediste tanta vez Para não sofrer nem pensar em ti Mas por mais conselhos que me dês É mais forte o que o meu coração me diz E ele diz-me para eu te chamar São coisas do amor São coisas do amor e eu sou assim Para saberes porquê E o meu olhar Porque o meu olhar fala por mim Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Por isso eu vivo chorando Porque ainda estou amando Quem talvez já me esquecer Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do fim Por isso eu vivo chorando E vou chorar até quando Tu quiseres voltar por mim Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Por isso eu vivo chorando Por isso eu vivo chorando Porque ainda estou amando Quem talvez já me esquecer Só não chora quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Por isso eu vivo chorando Por isso eu vivo chorando E vou chorando E vou chorar até quando Tu quiseres voltar por mim Só não sofre quem não ama Só não sofre quem não chama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Por isso eu vivo chorando Porque ainda estou amando Porque ainda estou amando Quem talvez já me esquecer Só não sofre quem não ama Só não sofre quem não chama Um amor depois do adeus Quando tinha um amor depois do adeus Quando o céu ainda tem luz Parece que aquela cruz Que deixaste me deixou Escondo-me entre a multidão E até penso que a razão Meu sentimento venceu Eu não minto Quase sinto Que sem ti posso ser eu Mas quando chega a solidão Quando a noite inicia a briga Estou de novo em tuas mãos Estou de novo em tuas mãos E o punhal no coração Volto a dar sinais de vida Quando chega a solidão Quando a noite me trespassa Volto a ver que é tudo em vão E que novo de paixão Até chegar a madrugada Quando o sol está a brilhar Eu consigo até pensar Que a tristeza já lá vai Quando a terra ganha cor Parece que aquela dor Que deixaste não dói mais Escondo-me entre a multidão E até penso que a razão Meu sentimento venceu Eu não minto Quase sinto Que sem ti posso ser eu Mas quando chega a solidão Quando a noite inicia a briga Estou de novo em tuas mãos Estou de novo em tuas mãos E o punhal no coração Volto a dar sinais de vida Quando chega a solidão Quando a noite me trespassa Volto a ver que é tudo em vão E que novo de paixão Até chegar a madrugada Quando chega a solidão Quando a noite inicia a briga Quando a noite inicia a briga Quando a noite me trespassa Volto a ver que é tudo em vão E que morro de paixão Até chegar a madrugada Até chegar a madrugada Dos teus cabelos Eu já nem sequer me lembro E até do teu olhar Eu agora me esqueci Tuas palavras Já são palavras ao vento E o teu jeito de amar Hoje não passa por mim Mas não passou O feitiço não passou Pois não se foi O veneno do teu amor Este sabor a ti Este sabor a ti E ainda acende chama E me apoi assim Pronto a morrer E no teu fogo E no sabor do teu corpo A tua imagem Já saiu da minha vida E o rosto que eu amei Eu consegui transformar Eu consegui transformar Numa miragem Que não me faz qualquer vida E a dor de amor também Acabou por me passar Mas não passou O feitiço não passou Pois não se foi O veneno do teu amor Este sabor a ti Não sai da minha boca O sabor a ti Ainda me provoca E me apoi assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti Invade a minha cama O sabor a ti Ainda acende chama E me apoi assim Pronto a morrer No teu fogo E no sabor do teu corpo Este sabor a ti Não sai da minha boca O sabor a ti Ainda me provoca E me apoi assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti Invade a minha cama O sabor a ti Ainda acende chama E me apoi assim Pronto a morrer No teu fogo Este sabor a ti Não sai da minha boca Não sai da minha boca O sabor a ti Ainda me provoca E me apoi assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti Invade a minha cama O sabor a ti Ainda acende chama E me apoi assim Pronto a morrer no teu fogo E no sabor do teu corpo Este sabor a ti Este sabor a ti Aqui Tu não voltes nunca mais Que eu já chorei Demais por ti Já que tu vais Já que tu vais O que mais posso dizer Vou olhar por mim Pensar em mim Tentar esquecer Já que tu vais Guardo em ti só o melhor Só te peço é que Jamais 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 me fales deste amor Já que tu vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sempre para trás Olhas para mim Já que tu vais Que a vida te dê Tudo o que eu não consegui E que encontraste uma vez O amor que não tiveste em mim Se tens que acabar É agora ou nunca mais Para eu não ficar Só a chorar Sempre que vais Que a vida te dê O que em mim Dizes não ter Sabe Deus O que eu tentei Mas não te posso Mais prender Posso até morrer Posso até morrer Por ficar de vez Sem ti Mas que vou fazer Se tem que ser Que seja o fim Já que tu vais Já que tu vais Já que tu vais Já que tu vais Vai depressa por favor Quanto mais o tempo passa A calça mais profunda A minha dor Já que tu vais Já que tu vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sempre para trás Olhas Nunca mais Se é bem A partir Depois Já que tu vais Já que tu vais Se o teu amor Se for Não voltes Nunca mais Se é bem A partir Depois Já que tu vais Se o teu amor Se o teu amor Se for Não voltes Nunca mais Se é bem A partir Se é bem Já que tu vais Que a vida te dê Tudo o que eu não consegui E que encontres de uma vez O amor que não tiveste em mim Já que tu vais Se tens que acabar É agora Ou nunca mais Mas não pense Sem vontade Que seja o fim Já que tu vais 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 Se o teu amor Se o teu amor Não voltes Nunca mais Se é bem A partir Já que tu vais Já que tu vais Se o teu amor Se o teu amor Não voltes Nunca mais Se o teu amor Se o teu amor Se o teu amor Se o teu amor Hoje Hoje sozinho aqui Eu me lembro de mim E do que atrás deixei Das paixões Das paixões que eu vivi Emoções que eu senti Lágrimas que chorei Tantas canções eu fiz Mostrando ser feliz Mas por dentro a morrer Tantas vezes Tantas vezes caí Mas tudo o que eu vivi Voltaria a viver Tudo valeu a pena Alegria-se e dor O que eu fiz O que me deu tristeza E o que fiz por amor Tudo valeu a pena Se chorei ou sorri Porque tenho a certeza Porque tenho a certeza Dei o melhor de mim Depois de uma paixão Foi sempre a solidão Quem esperava por mim E quando proibiu E quando proibiu Cruzou o meu caminho Eu nunca me perdi E hoje olhando pra trás Horas boas e mais Tinham que acontecer A vida é mesmo assim E tudo o que eu vivi E tudo o que eu vivi Voltaria a viver Tudo valeu a pena A alegria-se e dor O que me deu tristeza O que fiz por amor O que fiz por amor Tudo valeu a pena Tudo valeu a pena Se chorei ou sorri Porque tenho a certeza Dei o melhor de mim Tudo valeu a pena Se chorei ou sorri A alegria-se e dor A alegria-se e dor A alegria-se e dor O que me deu tristeza O que me deu tristeza O que fiz por amor Tudo valeu a pena Se chorei ou sorri Se chorei ou sorri Porque tenho a certeza Dei o melhor de mim Sim, sou eu Sou eu, sou eu O teu melhor amigo Mas quando estás comigo Mas quando estás comigo No meu olhar Não vês Que por ti Por ti Eu estou apaixonado E sofro assim calado Ouvindo os teus porquês E quando me confessas E quando me confessas Baixinho Por outro alguém Tu sentes Carinho Nem sonhas que a teu lado Mesmo ao pé de ti Está quem tu procuras Quem sabe Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sentas Perdida Porque é que em mim Só vejo amigo Dedicado Por quem Sentes ternura Sim, sou eu Sou eu Sou eu O eterno confidente Que não diz o que sente Só escuta as tuas mágoas E tu E tu Em mim Em mim Só fez o ombro amigo Estar sempre contigo Secando as tuas lágrimas Quando me confessas Quando me confessas Baixinho Por outro alguém Tu sentes Carinho Nem sonhas que a teu lado Mesmo ao pé de ti Está quem tu procuras Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida Porque é que em mim Só vejo amigo Dedicado Por quem Sentes Ternura Quando me confessas Baixinho Por outro alguém Tu sentes Carinho Nem sonhas que a teu lado Mesmo ao pé de ti Está quem Está quem tu procuras Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida Porque é que em mim Só vejo amigo Dedicado Por quem Sentes Ternura E quando me confessas Baixinho Baixinho Por outro alguém Por outro alguém Tu sentes Carinho Nem sonhas que a teu lado Mesmo ao pé de ti E está quem Está quem Está quem Por outro alguém Por outro alguém Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida 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 Porque é que em mim só fez o amigo Dedicado Por quem Sentes Ternura 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 Sempre fui um homem louco demais Inconstante como vento Todos os meus dias eram iguais Sempre a correr contra o tempo Nada me prendia ao mesmo lugar Nunca mais do que um segundo Ninguém conseguia mesmo parar O meu lado vagabundo Mas aquele louco hoje mudou E tudo graças a um sorriso Não de uma mulher, mas sim de outro amor Como eu nunca tinha tido Os olhinhos lindos da cor do céu Bem diferentes dos que eu via Fizeram nascer em mim outro eu E dar razão a quem dizia Que um homem muda Ao ver esses olhos muda E nada mais tem mais brilho Do que o amor de um filho Um homem muda E nada mais tem mais brilho Do que o amor de um filho Um homem muda Por esse sorriso muda E ver que afinal no mundo Um filho é mais que tudo Um homem muda Um homem muda Ao ver esses olhos muda E ver esses olhos muda E nada mais tem mais brilho Do que o amor de um filho Do que o amor de um filho Um homem muda Por esse sorriso muda E ver que afinal no mundo Um filho é mais que tudo Hum voi Um homem muda A mensagem muda Do que o amor de um filho Do que o amor de um filho Do que o amor Um homem muda Podes ter o cabelo sempre da mesma cor E manter os teus olhos como sempre quis ver Podes falar em prosa ou em versos de amor Continuas para mim o meu sono e mulher Podes ser inocente outras vezes fatal Ter uns dias cinzentos, outros negros sem fim Podes ter mil sabores, ser meu bem e meu mal Sejas tu como for, sempre te digo assim Não me des nada do que és Nem me des nada do teu ser Tu tens tudo o que eu gosto Tudo o que eu gosto numa mulher Não me des nada do que és Nem me des nada do teu ser Tu tens tudo o que eu gosto Tudo o que eu gosto numa mulher Podes ter os teus lábios de sal ou de mel E manter o teu corpo, tal sereia do mar Podes ser um desejo Do doce ou mesmo cruel Que eu serei sempre louco Louco só por te amar Não me des nada do que és Nem me des nada do teu ser Tu tens tudo o que eu gosto Tudo o que eu gosto numa mulher Não me des nada do que és Nem me des nada do teu ser Tu tens tudo o que és Tu tens tudo o que eu gosto Tudo o que eu gosto numa mulher Não me des nada do teu ser Não mudes nada do que és, nem mudes nada do teu ser Tu tens tudo o que eu gosto, tudo o que eu gosto numa mulher Não mudes nada do que és, nem mudes nada do teu ser Tu tens tudo o que eu gosto, tudo o que eu gosto numa mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estive longe e ausente sem crer Nos caminhos de cada canção Mas eu nunca deixei de te ter No horizonte do meu coração Fiz-me homem às vezes na dor E revolto por não te ter mais Mas eu nunca esqueci este amor De firme, Pai É bom saber Chegaste aqui Sem me esquecer Quase sem mim É bom ouvir Da tua voz Mesmo sem ti Não estive só Se andei longe e ausente sem crer Se o adeus foi maior que o ficar Foi para dar-te o que eu não pude ter Sabes bem Sabes bem não foi por não te amar Se eu chorei revoltado sem ti E hoje entendo e até digo mais Tenho orgulho por sermos assim Fim e Pai Fim e Pai Perdemos até muito mais Nada pode mudar o amor De filho e Pai Fim e Pai Filme e Pai Filme e Pai Filme e Pai Aprendi a amar nos teus braços Um lado bom do amor conheci Cheguei a pensar que talvez o nosso caso Fosse um filme desses com um final feliz Mas tudo mudou com o tempo E a primeira dor deu sinais O teu adeus chegou E a partir desse momento Aprendi também que o amor é muito mais Muito mais Contigo aprendi Que o amor também nos faz chorar E quando o coração não quer o fim Deixa de bater e de sonhar Simplesmente chora Por quem já não está Contigo aprendi Que o amor também nos faz sofrer A dor não serve-me se é assim Como um temporal no nosso ser Leva tudo embora Sem a gente crer Contigo aprendi E depois de nós dois Fiquei ferido Mas tudo passou Já lá vai E hoje a qualquer dor Que vier eu sobrevivo Pois contigo aprendi tudo E muito mais Muito mais Contigo aprendi Contigo aprendi Que o amor também nos faz chorar E quando o coração não quer o fim Deixa de bater e de sonhar Simplesmente chora Por quem já não está Contigo aprendi Que o amor também nos faz chorar A dor não serve-me se é assim Como um temporal no nosso ser Leva tudo embora Sem a gente crer Contigo aprendi Contigo aprendi Que o amor também nos faz chorar Que o amor também nos faz chorar E quando o coração não quer o fim Deixa de bater e de sonhar Simplesmente chora Por quem já não está Contigo aprendi Que o amor também nos faz chorar Que o amor também nos faz sofrer A dor não se vê Mas é assim Como um temporal no nosso ser Leva tudo embora Sem a gente crer Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Se tudo faz O que vai ser? Dos corações que vão ficar Se tu te vais Que vou dizer quais as razões Que vou contar Se tu te vais Eu sobrevivo mal ou bem Mas sofro mais Quem vai perder o amor de mãe Se tu te vais Nem que fosse por ele Tu devias ficar Para não ter que dizer De quando me perguntar Onde estás tu agora Porque não estás aqui Nem que fosse por ele Já não digo por mim Se tu te vais O que é que eu faço? Se eu lhe chamo por quem se foi? Se tu te vais Vou ter que amar por ti e por mim Amar por dois Se tu te vais Mesmo sentir Mesmo sentir A crescer E não estarás Para veres o homem Para veres o homem Que vai ser Se tu te vais Nem que mais Nem que fosse por ele Nem que fosse por ele Tu devias ficar Nem que fosse por ele Tu devias ficar Para não ter que dizer E quando me perguntar Onde estás tu agora Porque não estás aqui Nem que fosse por ele Já não digo por mim Nem que fosse por ele Ela estava sozinha, somente um copo como o seu par Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem E quando não se merece pior ainda perder alguém Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais Mandei vir outro copo já que os desgostos eram iguais Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Entre nós começou mal e acabou bem Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Entre nós começou mal e acabou bem Ela estava sozinha, somente um copo como o seu par Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem E quando não se merece pior ainda perder alguém Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais Mandei vir outro copo já que os desgostos eram iguais Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Entre nós começou mal e acabou bem Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Entre nós começou mal e acabou bem Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações sozinhos, a dor juntou Dois corações perdidos sem ter ninguém Bastou só carinho e tudo mudou Dois corações sozinhos, a dor juntou O sabor juntou Dois corações perdidos Sem ter ninguém Bastou um só carinho Tudo mudou E entre nós Começou mal e acabou bem Dois corações só Eu sabia que um dia O teu amor ia perder Mas por te amar demais Teu coração quis convencer Que aos poucos tu também Gostasses como eu de ti E eu ganho a sua lugar Que eu sempre quis Tu nunca prometeste Que por mim tu ias mudar E nunca me fizeste Nada que eu te possa apontar Fui eu só quem errou Esperei sabendo que era em vão Mas como condenar Uma paixão Por ti Por ti Por ti deixei de viver Tudo fiz para não te perder Por ti Eu fiz o que ninguém te fez E tudo faria outra vez Por ti Eu sabia que um dia Eu sabia que um dia Ia acabar esta ilusão Mas eu me convencia Embriagado de paixão Que o tempo que o tempo Que o tempo me ajudasse Que iluminasse o teu olhar Com a luz Com a luz que o meu tem Com a luz que o meu tem Só por te amar Por ti Por ti Por ti Por ti deixei de viver Tudo fiz para não te perder Por ti Por ti Fiz o que ninguém te fez Que tudo faria outra vez Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti deixei de viver Tudo fiz para não te perder Por ti Por ti Fiz o que ninguém te fez Que tudo faria outra vez Por ti 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 É mais uma noite É mais uma noite de prazer Corpo a corpo com outra mulher Para tentar tirar o teu sabor Do fundo do peito É mais uma vez que vou fingir Que eu com outra posso ser feliz Que eu com outra posso ser feliz E até sou capaz de ficar Por onde me deito Mas entre beijos e entre lençóis Com quem esteja só penso em mãos dois A saudade é tanta que me dói E assim eu aceito Cada vez que estou com outra É isto que eu desejo E por mais amores que eu viva Tu estás sempre em mim Posso beijar outra boca Mas és tu que eu beijo És dona da minha vida E será sempre assim É mais uma noite de paixão Abraçar o outro coração A tentar acalmar o calor Que queima cá dentro É mais uma vez que vou mentir A mim próprio que estou a sentir E consigo até amar alguém Mais do que o momento Mas antes do sol da manhã chegar O teu nome acabo por chamar Pois ninguém te consegue tirar Do meu pensamento Cada vez que estou com outra É isto que eu desejo E por mais amores que eu viva Tu estás sempre em mim Posso beijar outra boca Mas és tu que eu beijo És dona da minha vida E será sempre assim Cada vez que estou com outra É isto que eu desejo E por mais amores que eu viva Tu estás sempre em mim Posso beijar outra boca Mas és tu que eu beijo Mas és tu que eu beijo És dona da minha vida E será sempre assim Tu que eu beijo E por mais amores que eugano Ela já não está comigo Está em outros braços Mas sentir rancor Não sinto se por ela passo Eu sinto sim ainda em mim Marcas do que a gente fez E no meu ser volto a saber Que além de primeira vez Ela foi, um dia ela foi A minha história mais linda de amor Ela foi, um dia ela foi A madrugada depois do som Ela foi Ela foi Ela já não me pertence Pertence ao outro Mas eu não fico indiferente Quando a encontro Fico a sonhar E a recordar Depois do som Ela foi, um dia ela foi Ela foi, um dia ela foi A madrugada depois do som Ela foi, um dia ela foi A minha história mais linda de amor Ela foi, um dia ela foi A madrugada depois do som Ela foi, um dia ela foi Ela foi, um dia ela foi Ela foi, um dia ela foi Hoje tudo acaba e entre nós chegou o fim Não te peço nada Só que te lembres de mim Como aquele alguém Como aquele alguém Que sempre te amou Não como ninguém Ou só mais um que por ti passou Se não fui o amor Que tu escolheste para ficar Faz-me este favor Já que mais nada me queres dar Para onde quer que vais E a quem falas de mim Mentem tudo mais menos Naquilo que eu senti Foi amor, foi amor Nunca digas que não foi Foi amor, foi amor Eu vivi só por nós dois Foi amor, foi amor Não te esqueças de lembrar Tudo fiz para este amor não acabar Foi amor, foi amor Nunca digas que não foi Foi amor, foi amor Que é no antes ou depois Foi amor, foi amor Não te esqueças nunca mais Não é por falta de amor que tu te vais Hoje tudo acaba já que tu quiseste assim Não peço mais nada Só que te lembras de mim Só que te lembras de mim Não como melhor Se eu fui eu não sei Seja como for Nunca te esqueças do que eu dei Foi amor, foi amor Nunca digas que não foi Foi amor, foi amor Eu vivi só por nós dois Eu vivi só por nós dois Foi amor, foi amor Não te esqueças de lembrar Tudo fiz para este amor Tudo fiz para este amor não acabar Foi amor, foi amor Nunca digas que não foi Foi amor, foi amor Quer no antes ou depois Foi amor, foi amor Não te esqueças nunca mais Não é por falta de amor Porque tu te vais Foi amor, foi amor Nunca digas que não foi Nunca digas que não foi Não te esqueças nunca mais Não te esqueças nunca mais Foi amor, foi amor Foi num berço de simples amor Num lar pobre mas rico em verdade Que aprendi o que hoje sei de cor A primeira lição A primeira lição, a humildade E depois foi um mundo a correr A erguer-me e também a cair Que tirei o curso de viver E o diploma para chegar aqui E hoje o que sou Eu aprendi vivendo Tendo no pensamento Tendo no pensamento O crer E a fé de vencer Estou onde estou Mas cá cheguei lutando Com Deus sempre ajudando E ainda Uma escola da vida Hoje Hoje sigo Mas guardo em fundo Que muito antes Que muito antes dos livros Para ler Foi a família Os amigos E o mundo A faculdade Que não pude ter E para sempre Vou tentar lembrar O que aprendi O que aprendi na primeira lição Mas cá cheguei lutando Mas cá cheguei lutando Com Deus sempre ajudando E ainda Com a escola da vida Com a escola da vida 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 Amém. Mais uma noite que passa Eu não decido ou assumo Ficar de vez nesta casa Ou nessa onde às vezes durmo Ter só o amor de sempre Deixar o que é proibido Já tentei mas simplesmente Não sei se quero ou consigo Estou entre duas vidas e já não sei Viver apenas uma e outra deixar Pois gosto da paixão que uma delas tem E adoro o amor que a outra também me dá Estou entre duas vidas e já não sei Se vou viver só uma alguma vez Peço perdão às duas e a Deus também Por não querer acabar este amor a três Estou entre duas vidas e já não sei Sei que só há uma maneira Quer dizer, quer ser de uma só mulher Mas por mais que a razão queira O meu coração não quer Deixe-me então uma saída Que é fazer o que eu lhe diz Deixar o que eu lhe diz Deixar que o tempo decida E até logo ser feliz Estou entre duas vidas Estou entre duas e já não sei Estou entre duas vidas e já não sei Se vou viver 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 só uma alguma vez Estou entre duas Estou entre duas vidas e já não sei Estou entre duas vidas e já não sei Peço perdão às duas e adeus também Por não querer acabar este amor a três Estou entre duas vidas e já não sei Viver apenas uma e outra a deixar Pois gosto da paixão que uma delas tem E adoro o amor que a outra também me dá Estou entre duas vidas e já não sei Os dias passando e sempre iguais A rotina venceu a paixão Esperámos talvez tempo mais E hoje é mais presente a solidão Fiquei demais pensando em ti Fizeste igual pensando em mim Vamos pensar amor E nós adora Estarei para ti nas horas de dor Tanto que escondemos frente a frente Tanta coisa ficou por contar Tudo poderia ser diferente Se houvesse coragem para falar E como um filme que acabou Tu vais partir e eu também vou Viver amor Viver amor e não olhar para trás O que passou não faltará São as faltas que a vida dá E o que a vida nos fez agora nos faz Amanhã Amanhã é outro caminho Amanhã é outro caminho Talvez nos espero um novo amor Eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti Nas horas de dor Amanhã é outro caminho Amanhã é outro caminho Talvez nos espero um novo amor Eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti Nas horas de dor Amanhã é outro caminho Talvez nos espero um novo amor Talvez nos espero um novo amor Amanhã é outro caminho Talvez nos espero um novo amor E tu bem sabes que eu estarei para ti Nas horas de dor Amanhã é outro caminho Talvez nos espero um novo amor Eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti nas horas de dor Sim, eu sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei para ti nas horas de dor Sim, eu sei que poderei contar contigo É mais um de tantos dias em que choro o teu adeus Em que invento-me o dias para lembrar quem me esqueceu É mais uma dessas noites em que fijo ser feliz Imagino que não foste e com os olhos estás aqui É sim, a minha vida É sim, e o cinzento não mudou Desde que tu foste embora, canto para esquecer Até vivo por viver, se vivo eu estou Com olhos risonhos, mas alma com dor Pobre cantor de sonhos Que faz sonhos, que faz sonhar Que esconde o seu choro E acaba sozinho a chorar Bom sonhador, com olhos risonhos Bom sonhador, com olhos risonhos Mas alma com dor, pobre cantor de sonhos Que faz sonhos, que faz sonhos Que faz sonhar, que esconde o seu choro E acaba sozinho a chorar Em que emocionare o seu choro Ambos risonhos, com olhos risonhos E ocupo um sonho Com olhos risonhos O meu primeiro amor pensa que era eterno Por isso até lhe fiz mais que uma canção Mas quando lhe falei mais da minha vida Põe-se de seguida no meu coração O meu segundo amor julguei ser diferente Tanto que até pensei numa vida há dois Mas quando lhe falei vou cantar de sempre Nada foi em frente e também se foi Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não me perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Tantos amores perdidos por mim passaram Tantos sonhos desfeitos, desilusões Tantas peixões vidas que se apagaram E que só ficaram nas minhas canções Ai se as mulheres fossem como esta guitarra Já não havia mágoas na minha voz Hoje eu não precisava estar à procura De ter aventuras só para não estar só Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não me perguntou Nada do meu passado e do meu presente Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Só a velha guitarra não me deixou Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não me deixou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Só a velha guitarra ficou comigo Foram maravilhos, verdadeiro amor Coração amigo, verdadeiro amor Coração amigo, verdadeiro amor Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra não me perguntou Só a velha guitarra não me deixou Coração amigo, verdadeiro amor E só vai entender que é o que eu sou E só vai entender que é o que eu sou Ficar sozinha, viver sem mim Não digas amor, que eu nunca te amei Aquilo que eu sinto, só eu é que sei Um novo caminho, a vida nos dá Amanhã sozinho eu vou acordar Voltarei de tempo em tempo, passar um momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar em te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos vamos ser A vida quis assim Perdeste o amor, ganhaste o amigo Quando precisares eu estarei contigo Não penses que vou, que vou sorrir Sabe Deus a mágoa que tenho ao partir O destino às vezes tem coisas assim Por isso não chores Não chores por mim Voltarei de tempo em tempo, passar um momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar em te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos vamos ser A vida quis assim Voltei de tempo em tempo, passar um momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar em te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos vamos ser A vida quis assim Amigos vamos ser 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 Não cesse o controle Não sei se lhe diga O que me aconteceu Quando os olhos meus Viram sua amiga Que fiquei perdido E a troquei por ela Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela Não sei se lhe esconda Segredo tão louco Que os dois corações Que ela gosta mais Gostam um do outro Não é deste jeito Que eu quero Perdê-la Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela Sei que vai chorar Ao saber Ao saber E nunca mais vai entender Quem ela mais queria Da noite Para o dia Parece esquecê-la Eu sei que não vai aceitar Que sabor da traição A dobrar Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela Não sei o que faça Já não sei de nada Pois sei que não vai aceitar Pois sei que ela vai ver Como rivais Quem ela gostava Era como amiga Que eu queria mais dela Mas meu coração Foi se apaixonar Sei que vai chorar Ao saber E nunca mais vai entender Quem ela mais queria Da noite Para o dia Parece esquecê-la Eu sei que não vai aceitar Não vai aceitar Sabor da traição A dobrar Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela E agora essas mãozinhas aí Sei que vai chorar Ao saber E nunca mais vai entender Que ela mais queria Da noite Para o dia Parece esquecê-la Eu sei que não vai aceitar Que sabor da traição A dor da traição A dor da traição Pois sei que vai chorar Que a dor amiga dela Sei que vai chorar Ao saber E nunca mais E nunca mais vai entender Quem ela mais queria Da noite Para o dia Parece esquecê-la Eu sei que não vai aceitar Não vai aceitar Que sabor da traição A dobrar Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela Mas meu coração Foi se apaixonar Pela amiga dela Pela amiga dela Pela amiga dela Pela amiga dela É mais um de tantos dias Em que choro o teu adeus Em que invento-me o dia Para lembrar quem me esqueceu É mais uma dessas noites Em que fijo ser feliz Imagino que não foste E como em sonho estás aqui É sim, é minha vida É sim, e o cinzento Não mudou Desde que tu foste agora Canto para esquecer E até vivo por viver Se vivo eu estou Com olhos risonhos Com olhos risonhos Mas alma com dor Pobre cantor de sonhos Com olhos que faz sonhos Que esconde o seu choro E acaba sozinho a chorar Bom sonhador Bom sonhador Com olhos risonhos Com olhos risonhos Mas alma com dor Pobre cantor de sonho Que faz sonhar Que esconde o seu choro Que esconde o seu choro E acaba sozinho a chorar Com olhos risonhos Com olhos risonhos Obrigado.